Nem só da badalada Casa Cor vive o cenário goiano de eventos capazes de revelar talentos na área da arquitetura, decoração, pinturas, designers exclusivos e paisagismo. A Mostra Cazulo está na sua sexta edição aqui, nesta charmosa casa na T3, no Setor Bueno, das 18h às 22h, impressionando com o tema Inspiração. É de tirar o fôlego à sensível criatividade de jovens que colocaram alma no projeto. Vale a pena conferir, olho no olho, a qualificação de nossos profissionais, sobretudo as do sexo feminino, comprova por que o Eixo Rio-São Paulo considera o Cerrado como seu mais novo xodó. Bom para os nossos talentos locais, estilo exportação e melhor ainda para bons negócios que surgem.